E aí pessoal de boa na lagoa, dungeon na área, e hoje trazendo pra vocês aqui um vídeo diferente aqui no canal, que é um vídeo de tier list, que pra quem não sabe é um vídeo mais de ranking, em que você vai analisando algum conteúdo e colocando ele em tópico, tipo se ele é bom, mais ou menos, ruim, tudo em ranking assim, é um negócio bem interessante, e é um conteúdo manjado, talvez, talvez. Porém, pra dar uma diferenciada aqui, eu vou estar analisando as aberturas de Dragon Ball, que é o conteúdo mais recorrente aqui no canal, então, vou estar vendo aqui todas as aberturas de Dragon Ball em ordem, claro, pelo menos quase todas. E é isso aí galera, já vou estar aqui na tier list, então tá aqui a nossa tier list das aberturas de Dragon Ball, são 9 aberturas no total, a do clássico, as do Z, GT, Kai, Tem esse do especial, que é aquele especial que não veio pro Brasil, do Goku e seus amigos, que é bem slice of life, assim, cotidiano, em que o Gotenks luta mais do que o Goku e o Vegeta, é um negócio bem simples, e acho que é de 2008, se eu não me engano, Que é um som especial, então, não são vários episódios, e também tem as aberturas de Dragon Ball Super. Eu não coloquei as aberturas do Super Dragon Ball Heroes aqui, por quê? Porque eu ia ficar bem confuso na hora de analisar, é muita, muita abertura mesmo, e tem muita abertura que é muito parecida uma com a outra, Tipo, mudam poucas cenas, então eu ia bagunçar muito o raciocínio aqui, eu não ia conseguir pensar direito pra avaliar cada uma. Então eu coloquei aqui só as mais importantes, por assim dizer, as mais conhecidas, coloquei todas aqui, exceto o Super Dragon Ball Heroes. Então, já vamos começar analisando aqui, vocês podem ver os níveis, são 5 níveis, vamos ver, né, se vai ter alguma abertura nível ruim. Meio difícil, porque as aberturas de Dragon Ball são muito boas, tipo, de vários, todos os animes tem uma abertura muito boa, a maioria, né, a maioria. Porém, Dragon Ball tem muita abertura, principalmente porque é uma franquia muito grande, então ele tem muita abertura, é um negócio muito louco. Vamos começar aqui com a abertura do Dragon Ball clássico aqui, que é a primeira abertura de todo o Dragon Ball, e, bom, qual será que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui como perfeita, mas por que, Danger? Eu acho essa abertura muito louca, mas por que? Eu acho ela, é o princípio de tudo, né, então ela apresenta tudo que o Dragon Ball era no início, assim, tem tudo, de tudo um pouco nessa abertura. Que é uma aventura, né, Dragon Ball, ele é uma aventura, então, e começou com uma aventura muito louca, assim, no meio shonen, principalmente, então, tá aí, a abertura perfeita de Dragon Ball, que começou com os primeiros battle shonens, assim, de luta, e apresenta muito bem o que vai acontecer nos episódios, tem comédia, tem ação, é bem da hora. Curto muito a abertura do Dragon Ball clássico, tanto a versão dublada, quanto a japonesa, eu acho muito da hora. E então tá aí, Dragon Ball clássico com uma abertura perfeita. Agora, Dragon Ball Z, nossa, essa aqui talvez cause um pouco de polêmica, não sei. Xala, rexala, que é a abertura favorita da maioria, né, e eu confesso, eu gosto muito dessa abertura, eu acho sensacional essa abertura, e eu vou estar colocando ela aqui em... em ótima. Colocando aqui em ótima, por que não perfeita, Dungeon, por que não? Isso deve ser muito da minha opinião, na verdade. Ela, sim, se for se analisar bem criticamente, ela é quase perfeita. Essa abertura é incrível. Traço, animação, a música é incrível. Nossa, a música toca até hoje em todos os animes de Dragon Ball, até no último filme tocou essa música do Xala, rexala. É muito marcante mesmo, eu acho incrível. E todas as aberturas do Z mostram muito o Gohan, assim, eu acho bem da hora. Além do Goku, né, mostra o Gohan, o Kuriyin, eu acho muito louco. E no final tem aquela pose clássica, né, do Goku Sensu Mano Super Saiyajin. Muito da hora. Eu vou estar colocando aqui em ótima, por que realmente ela não tem defeito nenhum, praticamente. Não, não tem defeito. Mas eu não vou colocar ela em perfeito, não. Imperfeita, vou colocar aqui em ótima, e eu acho uma posição até muito boa. Bom, vamos pra aqui, abertura 2 de Dragon Ball Z, a abertura da saga do Majin Buu. Essa aqui, eu vou te falar que marcou muito, muito mesmo. Talvez até mais queixala, rexala. Embora as duas me marcaram muito, eu assisti muito Dragon Ball Z, tanto até a saga dos androids, quanto a da saga do Buu. E eu acho muito da hora. A saga do Buu eu vi primeiro, que é a do Xala, do que a... Ah, até a saga do céu, né. Acho que eu vi primeiro a saga do Buu. Mas isso não vai tanto determinar aqui a minha opinião. Porém, eu vou estar colocando aqui junto com ótima. Eu acho essa abertura também muito boa. Todas essas do Dragon Ball Z, principalmente, a música fica vidrada. Na cabeça, só de eu olhar essa imagem do Goku com o Gohan, só fico lembrando aqui do meu compromisso é sempre vencer. Nossa, isso aí é muito... Nostalgia é muito forte aqui no meu coração. Eu gosto muito da hora. Essa abertura também é perfeita. Eu acho legal você comparar as duas aberturas do Z, porque as duas mostram mais o Gohan. Então, a primeira mostra ele criança, meio adolescente, e a outra mostra ele já, tipo, praticamente adulto já. Eu acho muito da hora. Sem falar que mostra os outros personagens também, que mostra bastante eles meio que... Em cotidiano, assim, não como guerreiros. Se passaram sete anos, né. Então, mostra uma situação mais de paz. Eu acho muito da hora. Terceira abertura de Dragon Ball Z aqui. Bom, essa daqui... Nossa. Nossa, essa aqui eu tenho que dar um destaque maior pra ela, né. Porque é a abertura do Dragon Ball GT. Esse anime que eu já fiz, inclusive, até um vídeo falando do lado bom do GT. Porque ele já tem bastante lado negativo, né. Não é o anime preferido da maioria. Porém, quando se trata de abertura... A abertura do Dragon Ball GT. Principalmente pela música, né. É sensacional, assim. E sim, eu compartilho da opinião da maioria dos fãs. Eu vou colocar ela como perfeita aqui. A abertura perfeita de Dragon Ball. Clássico e GT. Nossa, eu curto muito essa abertura. Me marcou muito também. Eu vi bastante quando eu era criança, Dragon Ball GT. Foi um dos primeiros Dragon Ball que eu vi também. Acho que eu vi primeiro clássico, inclusive. E, nossa, eu acho incrível essa abertura. Assim, eu tenho que analisar o que ela tem pra oferecer sobre o anime, né. Então, eu não vou julgar pelo anime. Porque não aparece muito Guerreiro Z. Aparece mais Goku, apanha o Trunks. Mas é isso que aparece. Pelo menos até uma certa parte do Dragon Ball GT. E a trilha sonora também é linda. Essa canção é perfeita. Dá pra colocar num casamento fácil fácil. Muito boa. Agora temos aqui Dragon Ball Kai. Dragon Ball Kai também. Não é o favorito, principalmente porque é uma versão do Z, só que meio que sem filler, né. Só que aí tem uma bagunça, né. Porque a versão americana, se eu não me engano. A versão do ocidental, na verdade, ela é bem censurada. Aí gerou muita treta. O negócio é meio bagunçado, assim. Não tô falando da versão japonesa. A japonesa é bem melhor. Porém, a abertura dela é fantástica. A música é contagiante. É tudo frenético. Os traços são muito bons. Se o anime fosse todo nos traços da abertura, seria muito louco também. Eu vou estar colocando ela aqui em ótima aqui. Ih, coloquei do lado errado. No mesmo patamar do Z, assim. Porque eu acho ela uma abertura muito louca. Eu acho essa abertura muito da hora. E não está indo. Pronto. Eu acho essa abertura muito da hora. Dragon Ball Kai. Me marcou muito. Assim, menos que o Z. Mas me marcou muito também. Acho essa abertura muito louca. A música dela é muito boa. Ah, toda a animação. Muito boa. Então, merece ela estar aí. E agora, essa aqui talvez não seja tão conhecida. É a abertura do Dragon Ball Kai Final Chapters. Que é sobre a saga Boo. Isso aqui também vale pra saga Boo, que foi apresentada só no Dragon Ball Kai. Porque tem mínimas diferenças, né? Mas é a mesma abertura, praticamente. E essa abertura aqui, ela já não é igual a primeira do Kai, não. Eu não curti muito, não. A música já não me chamou atenção. E os traços, assim, da abertura também não me chamou tanta atenção. É como se fosse uma concha de retalho de todos os episódios. Assim, eu não curto muito. E por incrível que pareça, eu vou colocá-la aqui, ó. Nossa, como assim? Colocar ela com uma das piores aberturas de Dragon Ball. Bom, é. Não posso falar muita coisa, assim. Eu não curto muito. E você tem que analisar também como um todo. Assim, entre todas as aberturas, ela é a que eu menos gosto. Pra mim, é a pior de todas. De todas as aberturas, ela é a pior. Não curte nem um pouco, na verdade, essa abertura. E também não me marcou quase nada. Mas, do que eu vi, não. Nota bem baixa mesmo. Agora a gente tem essa abertura aqui do Especial. Que, na verdade, ela é meio que um remake da abertura do Z. A primeira abertura do Z. E faz isso muito bem. A música é remasterizada, então é muito boa. Os traços é tudo sobre a saga do Bull. Então, tem o Botainho, Tranks. E, tipo, ela é muito boa mesmo. Eu só não vou colocá-la aqui em pé de igualdade com o Z. Então, eu vou colocar aqui com meio meia, assim. Um negócio mais... Mais ou menos, né? Vai ser meio um negócio meio meia mesmo. Porém, ela é uma abertura muito boa. Então, vale a pena. É melhor do que o Kai. Você pode ter certeza. Agora, as últimas aberturas aqui. A abertura do Dragon Ball Super. A primeira abertura do Dragon Ball Super. E essa daqui, ela também não me chama tanta atenção, assim. Comparado com as outras. Assim, a música já... A música é melhor do que a do Kai. Só que também não é muito grande coisa. E os troços também, não. Assim, a animação, né? Hum, não curto muito, assim. Ela é ok. Ok, só que menos que essa aqui de 2008. Eu vou colocar aqui como abertura fraca, aqui. Dragon Ball Super. Também acho ela meio monótona, assim. Não é nem frenética. Nem, nem, tipo, paixão. Negócio que comove mesmo. Não tem nada disso. Então, eu vou colocar aqui como fraca. Tipo, ela é bem nula. E agora, pra vocês aqui, a última abertura de Dragon Ball Super. Que é a abertura do Torneio do Poder. Agora, essa abertura aqui, eu acho fantástica. Essa abertura é incrível. Ela é frenética como a do Dragon Ball Kai. Ela é bonita. Ela mostra tudo que o torneio tem pra mostrar. Que pra mim também é uma das melhores sagas do Dragon Ball Super. No anime, assim, até atualmente, ela é a melhor pra mim. Principalmente pelo desfecho. Se não fosse pelo desfecho da saga do Black, ela ia ser melhor. Mas, eu prefiro essa aqui. Que é do Torneio do Poder. E a música é incrível. Ainda mais pra nova geração. Eu tenho certeza que essa música vai grudar bastante. Eu acho ela muito louca. Muito da hora. E ela é frenética. Ainda mais na época que a gente assistia o torneio no YouTube. Tipo, meia noite quando lançava o episódio. Começava essa abertura. Eu já ficava feliz que essa abertura é muito da hora. Curso muito. Então, eu vou colocar aqui em pé de igualdade com as aberturas ótimas de Dragon Ball. Olha só. Abertura de Dragon Ball Super. Junto com a do Zay e do Kai. Eu acho incrível essa abertura. Então, ficou assim o meu ranking de aberturas de Dragon Ball. Você pode ver aí que eu consegui completar todos os níveis. De certa forma, né? E tá aí pra mim. Essas são as melhores aberturas. Meio ok. E as piores aberturas de Dragon Ball. Como eu disse, não tem abertura do Heroes. E eu nunca vou analisar do Heroes. Porque não consigo, cara. Eu vou ficar muito confuso. Pode ter certeza. Eu vou ficar muito confuso. De analisar tanta abertura. E tanta abertura parecida. Ah, melhor nem mexer. Mas tem seu mérito, né? Agora, essas aqui... Estão todas meio que no meu coração, assim. Me marcaram de alguma forma. E é isso, pessoal. Esse aqui é o ranking. Meu ranking, né? Tem que deixar claro aqui que é a minha opinião. Sobre as aberturas de Dragon Ball. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí. E se inscreve no canal pra gente postar mais vídeos. Eu tô meio que, acho que um mês parado. E eu peço desculpa por isso. Mas, eu vou estar postando mais vídeos aí. Ainda mais, acho que semana que vem. Um pouco mais de frequência. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal. E é nóis, pessoal. Valeu, falou. E é nóis.